E aí pessoal, Bruno falando e hoje a gente está aqui com o Galaxy Tab S4, ele é basicamente o melhor tablet Android que tem no mercado e como ele é o modelo que tem mais opção de tudo, assim, de conexão, de etc, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para você como que ele funciona em todas as suas configurações e claro, falar um pouco mais das especificações também. Então se você gostar dele, em qualquer momento do vídeo tem os links para comprar na descrição e a gente também vai ter o review completo e eu quero saber as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber dele depois que acabar o vídeo aqui nos comentários. Então é isso e vamos começar aqui mexer nele. Para começar, esse tablet aqui é um tablet que não tem muita coisa aqui atrás, ele é em vidro, para o bem ou para o mal, então é bonito para caramba, mas como vocês viram, marca de dedo aparece na hora e sinceramente eu acho que não tem muito o que fazer aqui, ele tem tudo o que há de melhor em tablet Android, então ele tem essas saídas de áudio aqui, são quatro saídas de áudio, é a KG, a qualidade do som é uma das melhores que eu já vi em tablet, não tem como você tampar, então se você tampa com uma mão, o de baixo aqui pega, se você usa assim, ele vai trocar o áudio estéreo e mexer, então realmente eles já vinham fazendo isso no Tab S3, deram uma melhorada aqui, nem sei se melhoraram o áudio no S4, mas já era um áudio muito bom. Na parte da frente a gente tem um Super AMOLED de 10.5 polegadas, realmente uma tela muito bonita, de novo, eu não lembro se realmente foi um upgrade, o Tab S3 já era um tablet com uma tela muito bonita, já até desligou aqui, é a melhor tela que você vai encontrar em um tablet, até porque a linha Tab A, por exemplo, já não vem com essa tela AMOLED, o iPad mais barato também não tem essa qualidade de tela, realmente é a melhor tela de tablet, isso é bem legal e tem aqui as bordas, não são tão finas, mas também parece o iPad Pro, né? O iPad Pro falou assim, ah, trouxe bordas super finas para o aparelho, mas já tinha um fazendo coisa parecida. O que eu acho engraçado é só esse Form Factor de tela, que é 16x10, que é um pouquinho mais esticado, mas dá para entender isso porque é muito fácil conectar ele em monitor externo e é assim que é para ele ser usado. Então, vamos começar com os diferenciais e com as coisas que esse tablet aqui consegue fazer. Para começar, tanto o Tab S4 quanto o Galaxy Note 9 foram os primeiros a trazer o modo DeX sem você precisar estar em um dock, então não precisa de nada, eu tenho esse cabinho aqui, cola aí Rodrigo, isso daqui é um dongle que funciona com o Macbook Pro, com qualquer notebook que use USB-C, e nesse caso aqui a gente tem todas as entradas, HDMI aqui, 2 USB, micro SD, SD, cartão SD, tem carregamento aqui também com o USB-C aqui atrás e é basicamente isso daqui que eu uso com o Tab S4. E eu uso para quê? Para ligar no monitor e para ativar o DeX, então deixa eu fazer essa configuração rápida para vocês. Então o tablet acabou de ser conectado aqui e ele já ativou o modo DeX só na tela externa. Isso daí é realmente legal porque ele aumenta o número de opções que você tem para usar. Então vamos começar lá. Aqui eu tenho um mouse conectado via USB, ele pode ser Bluetooth também, você consegue conectar Bluetooth, mas o diferencial de um tablet Android é justamente que ele consegue usar esse mouse. Você consegue usar ele então, se você tiver um teclado externo, como se fosse realmente um computador. Você pode até desligar essa tela aqui, ele vai continuar aqui. Então você tem mouse e teclado e ele funciona como um computador, sem problema algum, isso é legal. Você pode aumentar as possibilidades também usando a própria tela do Tab S4 como um segundo tablet. Não um segundo tablet, você vai ter o desktop aqui em cima e o tablet embaixo. Desce aí Rodrigo para eu mostrar. Então você pode estar trabalhando aqui em cima em algum documento qualquer e aqui embaixo você está vendo as notícias. As notícias não, a temperatura. Você pode manipular o seu Spotify aqui embaixo, enquanto na tela em cima você está editando um documento. Então é como se você tivesse quase dois sistemas. Isso aqui é bem legal. Para mim, o principal ponto em ter esse tablet aqui embaixo e o Dex em cima é que você começa a rodar aplicativos em paralelo. Então o Android tem um pouco desse problema. Quando você está com o YouTube aberto e você tenta dividir a tela no tablet, a hora que você pular para o próximo aplicativo, o YouTube vai parar de tocar. Aqui não. Se você consegue usar o YouTube no Dex aqui em cima e outro aplicativo no Tab S4 embaixo, no Android, você consegue usar os dois em paralelo. Então eles meio que criaram uma camada a mais para você conseguir abrir dois aplicativos em paralelo. Isso daí é bem interessante e aumenta um pouco como você pode usar ele. Aqui, por exemplo, eu gosto de usar essa capinha aqui, que é uma capinha já teclado e ele fica na frente do computador para mim. Por quê? Eu estou aqui digitando e eu consigo mexer em alguma coisa, tanto no dedo quanto na caneta. Então eu tenho meio que uma interface de mouse e teclado para o Dex e uma interface de touch para o Tab S4. Isso daqui é legal, você consegue às vezes fazer uma pesquisa, mexer em alguma coisa, ter essa experiência meio touch. É engraçado que as empresas estão meio que tentando entender esse modelo de mouse e teclado mais touch. Por exemplo, o iPad é só touch, eles não querem que você use mouse. Agora, o MacBook é justamente o contrário, eles não querem que você use o touch. Então você está usando um computador que vai ter ali o touch só na barra de ferramentas, que é a touch bar, mas não vai ter na tela. A Microsoft com o Windows está tentando colocar na tela, mas você também fica um pouco desconfortável. Aqui tem o melhor dos dois mundos, isso daí eu achei realmente interessante. Você pode usar só um ou só outro ou os dois juntos. Mas temos mais uma novidade interessante que dá para usar ele, que é pegar, baixar ele assim. Então vamos fingir que eu tenho um outro teclado inteiro aqui por fora e eu posso transformar aqui com as opções. Deixa eu só achar qual é a opção. Então, aqui ó, usar tablet como painel de toque. Então eu posso ter um mouse aqui do lado, eu vou até tirar ele para a gente fingir. Então você pode ter o mouse, o teclado e do lado você ter um touchpad usando também com a caneta. Você consegue usar outros aplicativos com isso, você pode usar ele para desenhar em algum aplicativo, você pode desenhar nele mesmo, o Tab S4 estar usando o aplicativo ou o Dex estar usando o aplicativo e você estar usando ele como touchpad. Enfim, é muita opção. Isso daí é bem legal e a gente ainda nem chegou na última. Eu quero mostrar uma bem legal agora para vocês. Esse daqui é o Linux rodando no Tab S4. Então assim, infelizmente ele só tem 64GB de armazenamento. Você consegue colocar um microSD para ter mais espaço, mas para instalar o Linux eu deixei 15GB já só para ele. Então, você vai ter pouco espaço se você quiser usar essa função, mas de novo, dá para incrementar esse modelo aqui. Ele também vem com LTE, ou seja, dá para você colocar um chip de 4G nele, o que de novo é muito legal, dá para você sair com ele, trabalhar com ele, usar o Dex para parecer um notebook. Então eu não mostrei aqui para vocês, mas além do Dex poder ficar na tela, ele também pode ficar só no tablet. Então ele meio que vira um notebookzinho, portátil, com mouse, com caneta, com teclado. Então tem todas as opções. E, de novo, dá para você usar ele com internet. O que é legal, porque você pode usar em qualquer lugar. O Linux ainda está em beta e não dá para você usar ele se não tiver com monitor externo. E eu vou inicializar agora para vocês verem a velocidade com que ele abre. Olha lá, deu carregando, carregando, carregando. A gente vai cortar isso? Pronto, você já está rodando aqui. Então pronto, o Ubuntu está funcionando. Isso daqui adiciona muita possibilidade para o tablet. Você começa a poder programar, começa a usar outros aplicativos mais complicados que estão no Linux. A gente sabe, o Linux não tem tanta oferta de software, mas tem muito software aberto. E os que funcionam aqui são os que já estão adaptados para a ARM. A ARM é o processador que ele usa, que é o Snapdragon. E vamos comentar até disso. O Snapdragon que está aqui é o 835, é da linha S8. Eu já usei o Dex tanto no S8 quanto por aqui. E eu achei engraçado que, assim, ele vai melhor um pouquinho do que o S8. Eu acho que por conta do tamanho dele, do resfriamento e etc. Mas com o 4GB e com o 835, realmente o Linux poderia se dar melhor, o Dex poderia se dar melhor. Então é o que tem para hoje. É bom, é legal, já deu para testar aqui. Mas com o 845 eu tenho certeza que vai ficar melhor. Deve ser o Tab S5 que vai vir com ele. Enfim, o mais legal, de novo, é que se o Ubuntu está rodando aqui em cima, aqui embaixo você ainda consegue rodar sem problema algum o Android. Então, tudo que não tiver no Ubuntu, que você não conseguiu usar, você consegue usar aqui, sem problema. Então, ah, o Spotify não é tão bonito no Ubuntu, roda aqui. Outro problema que eu tive, o Google Docs não funciona tão bem no Android. Dá para eu rodar aqui sem problema algum no Google Chrome completo que tem para sistema operacional. Então, assim, é muito legal, é muita opção. A bateria dele é de 7300 mAh, então no review vai sair a análise de quanto que ele gasta. Você consegue ligar ele em USB-C, então, sei lá, o MacBook Pro já tem um carregador USB-C, você pode usar o mesmo carregador, já pode dividir com ele, já pode dividir os acessórios com o seu Galaxy S9. Então, é um equipamento muito completo, está seguindo numa linha que é virar um computador, virar um All-in-One, acho que daí finalmente seria um All-in-One, porque ele é Tablet. Tem o LTE para celular, você já consegue usar a internet, consegue usar computador, consegue usar Linux, Android, um sistema meio híbrido que é o Dex. Eu gostei muito, então, eu fiquei muito animado de testar. Vai sair o review. E como sempre, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação mostrando tudo o que ele pode fazer. Vai ter o review completo. De novo, quero saber suas dúvidas, deixa no comentário, deixa na descrição. Esse vídeo aqui foi justamente para mostrar essas possibilidades que eu não vi em outros reviews, principalmente porque ainda não tinha o Linux e porque eu sou muito animado para isso e algumas outras pessoas não ligam tanto. Eu queria mostrar tudo isso porque pode ser que algum de vocês fique interessado nesse equipamento que estava mais caro, que agora está ali na média de R$3.500. Vale pegar ele perante um notebook? Bem, depende do seu fluxo de trabalho, mas começa a valer muito mais pegar um tablet desse do que um tablet normal que tem menos opção. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, do comentário que eu já falei e claro, de se inscrever por aqui porque tem vídeo novo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais. Espero vocês no review, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho